Na moral, esse negócio de S já perdeu a linha faz muito tempo. Agora temos S de hentai. Sim, você não ouviu errado. S de hentai. Não, não, tá de boa. De boa. De boa, não tô decepcionado, desapontado. Com certeza não estou puto com essa comunidade que tenta ganhar um respeito, mas acaba perdendo por fazer isso, mas... Enfim, bora lá. E pra muitos que devem estar entendendo porra nenhuma do que caralhos é S, então vamos lá. A S seria S. É como se fosse, assim, fulano é tal pessoa, tipo assim... Sei lá, vou dar um exemplo. Subaru é o Chupaku. Pronto. Eu já sei que esse vídeo não vai ser monetizado pelo tamanho do vídeo, porque oito minutos já bota anúncio de todo jeito. E também porque eu tô falando muito palavrão. Mas enfim. Subaru é o Chupaku. Aí vamos lá, bota o negócio e tal, e blá 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 blá. Eu acho que acabei de dar ideia, puta merda. Nossa, subiu. Mas enfim. Mas praticamente é isso. Botam e tal. Ultimamente tinha alguns que tentavam fazer, botar uma história, um background, ok. Mas hoje em dia, já se perdeu a linha tantas e tantas vezes por muitas coisas. Uma das coisas que mais botam, os dois animes que mais botam, eu acho... Na verdade agora são quatro, eu acho. Agora vamos virar... Vai virar uma quinta coisa que vai virar. Um hentai. Tá, eu não li nada desse hentai. Não quero saber nada sobre esse hentai. Quando eu pesquisei e vi que era um hentai, eu simplesmente apertei, dei a aba de aplicativos abertos no celular e saí logo de cara. Porque, puta merda. Ai, esse pessoal quer mesmo gerar alguma coisa, hein. Tá foda. Mas, enfim. Praticamente... Ah, mas Pedro, você fez aquilo do Paragodzilla. Paragodzilla, assim, eu fiz. Na questão de ser uma zoeira. Ser uma zoeira, um meme, uma piada, obviamente. Se o pessoal pedisse pra fazer, eu só faria mais uma vez, não faria mais de novo não. Porque, primeiro, já perdeu a graça, obviamente. Já tá ficando meio irritante esse negócio dos paras. Até eu tenho que admitir. A ideia foi boa no começo, mas depois virou uma bosta, depois de um tempo. Então, bora lá. Tanto que foi esse negócio do S. Quando eu vi esse negócio do S, eu tava entendendo porra nenhuma. Eu tava perguntando que caralho são esses personagens. Tanto que, acho que os cinco personagens que foram mais usados. Eu sei que teve outros, mas cinco... Na verdade, cinco não. Seis personagens mais usados. De seis coisas. Foram praticamente o seguinte. Belcranium de Damante. Eu não assisti. Também não tô a fim de assistir, não. Porque depois de tanto S disso, eu simplesmente desisti. Subaru de Rezero. Coitado que se fode. E ele tem que proteger uma elfa. Por quê? Por quê? Tá onde na bíblia que ele deve proteger a elfa? Obrigatoriamente, ô bicho. É sério. Eu só vi um vídeo de um bicho falando que era pra ele proteger a elfa. E eu só penso, cara, condenado, velho. O cara é condenado ter que proteger uma elfa pra todos os dias. Senão ele morre, velho. Que bosta. E vamos lá. Botam o... Coitado que tá dando. Que eu não assisti ainda negócio lá daquela mina muda ou semi-muda. Eu acho que aquela mina dá o rabo pra todo mundo. E ela tá enganando. Tá dando, com certeza. Coitado que tá dando uma chifra. Não só ele, mas o pessoal que quer pegar a Komi, com certeza. A Komi, com certeza, tá sendo comida pelo pessoal. Também temos nosso querido... Acho que é Naoto. Daquele negócio de Nagatoro. Sei lá. Nunca assisti aquela bosta. Aquilo lá. E se eu não se disseram. Eu acho que aquela menina lá é uma chata. Do cara. Enfim. Temos o coitado do Takemichi. Que apanha que nem corno. Porque, né. O miserável só apanha. Só apanha. É sério. Eu não assisti Talk Revenge. Talvez eu assista um dia, mas bem muito pouco provável. Mas eu só vi um episódio. E eu vi o coitado da apanha. E falei, puta merda, cara. O miserável só apanha. Puta merda. E agora temos o maravilhoso Hentai. Ai, ai, ai. É bem triste que essa comunidade se virou. Algo bem legal. Que virou um negócio pra... Que era pra ser, acho que originalmente, pra ser pra criança. Depois virou algo bom. E depois daquela merda do jornal. É, acho que você não lembra. Sei lá. Mas teve um jornal que reclamou que o aplicativo agora virou um negócio pornográfico. Que foi uma bosta completa. Oh, tristeza. Mas enfim. Agora tá voltando a ser isso. Tá voltando. Enfim. Esse ex era engraçado no início. Porque primeiro, eu não sabia quem era e tentava achar engraçado. E né. Hoje em dia ficou tão repetitivo e chato que, sendo sincero, não há mais motivo pra existir. Não há. O pessoal só faz pra querer esse negócio. Tanto que esse hentai que eu tô falando. Botaram um S do coitado que parece que nem a mãe dele respeita. Eu acho. Praticamente. Botaram ele como o Jason Todd. E pra muitos que não saibam. Acho que se você for comparado ao Jason Todd. A pessoa deve tá meio doida na cabeça. Ou você tem algum tipo de transtorno mental que eu devo desconhecer. Porque o Jason Todd é um psicopata. Um louco. Obviamente. Mas praticamente. É sério. Sério. Botaram o Bastardo. Sim. O nome do cara que odeia o cidadão. É um negão. O nome dele é Bastardo. Ok. 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 Eu não vou criticar. Eu não vou criticar. E é óbvio que vocês sabem que eu tô mentindo. Eu vou criticar pra porra. Enfim. Praticamente. Botaram ele como Coringa. Eu me pergunto. Existiu algum Coringa negão? Eu possivelmente devia ter falado alguma palavra racista. Me desculpe. Não era pra ser nisso. Por favor. É uma piada. Esse vídeo inteiro é uma piada. Obviamente. Mas enfim. Praticamente. Eu. O que eu achei? Uma bosta completa. Porque eu acho que não tinha nada a ver com o personagem. Não tinha motivo nenhum de fazer. Ai. E outro. Esse negócio de ass ficou tão chato. Eu repeti. Eu tive que botar muitas coisas. Botar um Demon Slayer. A certa pessoa. Tipo. Botar um Tomioko como Rei Gelado. Botar um Tanjiro como um certo corno ali. Botar um ass de Doutor Stone. Eu nunca vi isso. Botar um ass de vários outros animes. Que eu não vou lembrar o nome. Eu também tô com preguiça de precisar o nome. Também tô um pouco me fudendo pra o nome também. Enfim. Botar um monte de coisa. Véi. Botaram. Simplesmente botaram. Falar um Dane-se. Já botaram o cara. Botaram lá o cara dissecar com o Optimus Prime. Eu falo. Por. Por quê? Por quê? Mano. Esse meu ódio por S não é sem motivo. Esse meu desprezo é totalmente com motivo. Isso é um fato. Eu não iria aguentar. Não. Porque não dá mais pra aguentar. Não dá. Já acabou. Isso aí tá ficando meio chato. Meio merdinha. É sério. Quem faz ass, tudo bem. E eu conheço, tudo bem. Eu vou respeitar. Mas eu já vou dar minha opinião logo aqui pra não ser mentiroso. Porque pra mim S já perdeu a graça. A linha. Há muito tempo. Começou bem com uma piada ridícula. E acabou assim nesse negócio que vivemos. Mas. Enfim. Não só Demisley. Teve outras coisas. Ah. Me lembrei de uma coisa. Já botaram S de uma... Do próprio criador. É. Botaram. Ah. Minha família reage a tal rap desse cara. Eu sou esse cara. Praticamente botaram isso. Tipo. Tá. Você gosta ser comparado com esse tipo de pessoa. Enfim. Praticamente isso. Esse negócio de S já passou um pouco dos limites. Já não devia estar falando isso. Enfim. Só vim falar isso porque eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse negócio de S? Deve continuar? Deve acabar? Minha opinião deve acabar. Agora que entramos um negócio que é literalmente pornografia no meio. Eu acho que já deveríamos acabar logo com isso. Porque. Sendo sincero. Tu faria? Não. Mas se eu fizesse. Ou tentaria botar um contexto em um anime que eu conheça. Ou eu poderia tentar botar alguma coisa que faria mais sentido. Tipo. Um universo que faria mais sentido com esse outro. Entenderam? Porque alguns não fazem o menor sentido. Um exemplo. Eu acho que eu ri disso e achei uma bosta. Porque não tem nem como. Jonathan Joestar. As Jotarokujo. Vocês não viram errado. Tataravô. É o próprio. Eu me pergunto. Por quê? Por quê? Por quê? Pra ganhar like. Tá. Fora isso. Por quê? Qual o motivo? O que o cu tem a ver com as calças? É sério. O que diabos o cu tem a ver com as calças? Obrigado, Gabs. É. Você deve possuir o seu vídeo uma tremida. Eu não vou cortar essa parte aqui do vídeo nem a pau. Porque, né. Esse vídeo já tá longo pra um caralho. Essa gravação. Mas. É praticamente isso. Você me perguntar. Gabs o quê? Ah, vocês sabem. Gabs o salvei. Enfim. Mas. De toda forma. É. Eu vim falar isso. Praticamente. Essa comunidade já foi lá pro caralho. Enfim. Mas. De toda forma. É isso, minha gente. Enfim. Vou tentar terminar cada droga de episódio. Eu acho que. Eu quero ver. Quem pegar todas as coisas que eu falei. Vou tentar terminar cada droga de episódio. Botar em um compilado. Mandar o link. É sério. Eu vou ver isso logo, logo acontecer. Mas. Enfim. É. É isso, minha gente. Espero que tenham gostado. É. Beleza. Foi bom dar uma desabafar aqui sobre esse negócio de ass. E. É isso, minha gente. Falou. E. Fui. Tchau, galera. É isso. Tchau.